Então, simbora! Em casa do João Fernando Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Quando as estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno mole o meu chapéu Não tem chuva, não tem som Não tem noite, não tem dia É na cidade que passa Eu levo alegria